Fala, meus queridos! Acabou o mistério. Acabou o mistério. Acabou o mistério. O que isso quer dizer? Você vai saber. A partir de agora, no seu melhor programa. Meus queridos, vamos para as notícias, os comentários dessa semana. Tem alguns, tem pitadas, tem pimenta e vamos que vamos. Sexta-feira, ontem, esse programa está sendo gravado no sábado. E ontem, esteve aqui no estado do Ceará, a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffmann, teve em Fortaleza e em Calcaia. Fez questão de dizer que o PT prioriza a eleição do PT de Fortaleza. Então, vai pegar fogo. Se o PT nacional, quer dizer, o Lula e a lá, prioriza essa campanha, quer dizer, Fortaleza já tem Capitão Wagner, que é fortíssimo, o André Fernandes, que vem chegando, né, abraçada, o prefeito Zé Sartre, que disse que não está morto, e aí entra no candidato do governo, vamos esperar, vai pegar fogo. Ela se ateve ontem, apenas esses dois municípios, Fortaleza e Calcaia. Garante a cúpula do PT que o PT ainda vai dar uma injetada com força no Cariri. Ninguém se referiu à questão do Iguatú, mas a gente sabe que Iguatú é uma questão também de prioridade, de vontade do governador Elman de Freitas e, principalmente, do ministro Camilo Santana. Candidatura do PT, no caso, o engenheiro Ilo Neto, aqui no município de Iguatú. Glaise Hoffman ainda disse que a sucessão do PT nacional tende a ser do Nordeste, tende a ser do deputado federal Zé Guimarães, aqui do estado do Ceará. Lula quer outra. Vamos esperar para ver o que é que vai dar. E agora vamos dar um pulinho ali em Jucás. Meu Deus do céu. Quanta dor de cabeça. Quanta dúvida. Quanta insegurança. Quanta interrogação paira na chapa do candidato da situação lá em Jucás. Sabe qual é a dúvida que está tendo agora de novo? Um dos meus garçons me informou, só um dos meus garçons, me informou que estão planejando uma nova reunião. Chamar os funcionários públicos, chamar a culpa do partido. Para quê? Para dizer de novo, vamos dizer que o homem é o vício. Até quanto essa dúvida vai pairar? Isso é muito ruim para uma campanha. Isso não dá segurança no eleitor. O eleitor fica em dúvida. Rapaz, vai mesmo, vai ser fulano. Porque assim, diga-se de passagem, quem tem voto hoje, lá é o vício da situação. Quem tem voto é o vício. E aí fica essa dúvida. O vício vai ser vício? Não vai? Amanhã a gente... Não, hoje o homem é. Vamos fazer a reunião para confirmar. Vamos fazer... Está favorecendo e muito... E eles têm que aproveitar o pessoal da oposição. A chapa aí é encabeçada por Zé Luna e por Davi Facundo. A pré-chapa, a pré-campanha. Está bem pertinho de acabar com isso quando tiver as convenções. Aí é tudo oficial. Portanto, minha gente, Jucaz é isso. Dúvida. Está prevista a nova reunião para dizer que... Para reafirmar que o homem é vício. E se ele encher o saco com isso? E se ele disser... Rapaz, não. Pega esse sentimento de saco e chutar o pau da barraga. Vamos esperar, porque esse, no caso, tem muita surpresa. Vamos ao Oroz. Oroz, o presidente estadual do PP, Partido Progressista, deputado estadual Zé Zio Albuquerque, gravou um vídeo essa semana reafirmando aquilo que a gente disse na última quarta-feira. O quê? Que a cúpula estadual do PT, governo Elmano, senador Camilo e o próprio Lula, é isso que o Zezinho diz no vídeo, o próprio Lula vai apoiar a candidatura da Luana lá em Oroz. Isso acontecendo... Sai do meu resto. Você já pensou? Elmano, Camilo e Lula. Dando ênfase, dando força e reforçando uma campanha. O vídeo está aí. Tirem suas conclusões. Vamos descer para Iguatu? Porque Iguatu... Iguatu... O pau comeu no meio de semana. O pau comeu no meio de semana. Deputado Agenor Neto usou sua rádio, a Rádio Liberdade de Iguatu, para fazer um comentário. Ele se chateou com aquele vídeo que a gente soltou aqui no meio de semana também no programa, que o Edinaldo dizendo que estou chegando e o povo está comigo. O Agenor foi para a rádio, deu uma entrevista e soltou aí o verbo patricotecão. O Edinaldo não ficou calado. Respondeu, né? Aí, um disse que o outro é isso, o outro disse que o outro é aquilo. Você lembra quando a Rádio era pequeno? Hoje não tem mais isso não, mas você lembra quando a Rádio era pequeno? Aí passava o risco no chão. Isso aqui é a sua mãe, isso aqui é a sua mãe. E piscava o pé e ia, mais ou menos nesse nível. Mas isso aí está mostrando o que vem pela frente na campanha de Iguatu. Ninguém se engane que a campanha de Iguatu não vai ser aquele beijinho, beijinho, tchau, tchau, não. A campanha de Iguatu vai ser entre tapas e beijos. Principalmente tapas, podem esperar. Enquanto isso, ontem à noite, o Edinaldo Lavor lançou o seu pré-candidato a prefeito do município de Iguatu. E o Sem Minhas Verdades, lógico que estava lá. Lógico que transmitiu tudo ao vivo para quem estava acompanhando lá via Instagram. Edinaldo se atreve no seu discurso a, mais uma vez, ser a vítima. Usou o seu discurso pregando, mais uma vez, a liberdade. E, lógico, botou o seu velho e tradicional chapéu. Esse foi o comportamento do Edinaldo Lavor. Lançou seu pré-candidato, Rafael Gadeira. E disse que um dos principais motivos, lá no discurso, ele disse que um dos principais motivos para que seja Rafael Gadeira é porque tem outros dois candidatos que são jovens e eles se igualam nessa questão da juventude com os demais. Eu diria, a eleição de Iguatu, ei, quem é contemporâneo, né, quem é da nossa idade, vai saber. A eleição de Iguatu 2024 é a eleição dos minutos? Não se reprima, não se reprima, não se reprima, tá? Lembra dos minutos? Pois é. Com o lançamento da candidatura do Edinaldo, lançando o Rafael, o que acontece? Na minha visão, na visão do Sem Minhas Verdades, foi uma desmoralização, foi um tapa na cara do soldado de guerra, do homem que esteve ali, ó, ombro a ombro com o Edinaldo, nos quatro anos, nos momentos bons, nos momentos ruins, no momento da caixação. Edinaldo estava em Brasília, o homem estava lá no pé dele. Edinaldo estava... Onde ele tivesse, um está ali, ó, ombro, estou contigo, estou contigo. Quem? O seu vice-prefeito, Franco Lembizerra. Na hora da escolha, optou pela juventude para concorrer com os demais jovens. Franco foi escanteado. Escanteado. O outro fato que chamou a atenção ontem foi que, na hora, tinha muita gente lá do Crito, a gente, tinha bastante gente. Na hora que foi anunciado que o candidato era Rafael Gadeira, o Edinaldo parece que realmente guardou esse segredo. Ninguém sabia, nem os vereadores dele. Na hora que ele anunciou que era Rafael Gadeira, quatro vereadores, não teve negócio desse, não, vamos esperar. Na hora que ele disse que o candidato era Rafael Gadeira, quatro vereadores descendo do palanque juntos e ganharam a mata. Os vereadores Diego, vereador Marciano, Bandeira Junho e doutor Gelfran. Esses quatro, na mesma hora que foi anunciado, eles foram embora. O que é que isso quer dizer? Não sei. Mas nós vamos perguntar a eles. Será que deu briga, ciumeira, racha dentro do grupo? Não sabemos. E uma outra coisa interessante é que, também na hora, também na hora, o povo que estava lá, também foi mesmo de gente embora. Ficou mais ou menos a metade depois disso, do povo que lá estava. Essa é a análise e a leitura que a gente faz do evento de ontem e do lançamento dessa pré-candidatura. Portanto, dos meninos, três jovens. Assim vai se desenhar o quadro aqui na eleição de Inglaterra até esse instante. Três jovens, Roberto, Ilo Neto e Rafael. E três maduros. Sá, Capitão, Capitão Helder, Capitão Pedro Helder e Augusto, se concretizar a candidatura do Augusto. Esse é o quadro que a gente faz para cá. Agora vamos para cá. Está que saudade de João Inácio falando na rádio? Está que saudade dos nossos comentários sobre o público na rádio diário? Pois é, chegou a nova chance. Nós vamos fazer um quadro dentro da rádio LFM, lá de Quichelô, chamado Papo Reto. Papo Reto. A gente estreia nessa segunda agora, dia 15, no programa Matutino. O seu café da manhã já vai ter o nosso comentário, com reprise do programa jornalístico ao meio-dia. Rádio LFM, um quadro, uma coluna dentro lá do nosso Papo Reto. E, na próxima terça-feira, às sete horas da noite, nós vamos participar de um podcast lá na cidade de Acopiara. O podcast chamado Fama e Festa. Ele, quando entrevista alguém falando sobre a política, eles chamam Conversa de Rua. Eu acho que é isso, Conversa de Rua, o quadro lá que eles colocam nesse podcast. E convidaram-me para conversar. Ele disse que a gente vai abordar, o que me disseram, a gente vai abordar política regional, a minha carreira profissional, a Plumus FM. E, lógico, também devem falar aí sobre a questão da Elo, né? E a gente vai estar, terça-feira, sete da noite, ao vivo pelo YouTube. Você é nosso convidado a nos acompanhar, tá bom? Queridos, é o que nós tínhamos para hoje. Muita movimentação. Comentem, comentem. Qual dos três menudos... Não sei se eu digo assim. Não, eu vou dizer isso não, né? Não, eu vou dizer, pronto. Tá aqui. Qual dos três menudos você acha que vai ganhar a eleição de Iguatú? Lógico que eu não estou aqui discriminando os outros. Então, qual dos seis ganha a eleição de Iguatú? Comenta com a gente, você ajuda o canal, tá? É o que nós tínhamos para esse final de semana. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.